E nesta sexta-feira, Arthur Lira, presidente da Câmara, foi alvo de vaias ao lado de Lula durante um evento em Maceió, reduto eleitoral do deputado. Arthur Lira se irritou com a plateia. Arthur Lira! Falando da felicidade e da satisfação, presidente, é porque no dia de ontem, lá no canal do Sertão, acompanhando a sua comitiva, um dia muito difícil, o meu pai, que muitos aplaudem e muitos vaiam. Mas eu duvido, eu duvido que um morador que vai ser atendido por essas casas esteja vaiando hoje. Isso é uma falta de respeito. Isso é uma falta de respeito. Bom, depois da reação negativa do público, o Lula chegou a defender aí Arthur Lira. Mas a gente precisa apenas aprender a respeitar quando o ato é institucional. O ato institucional não tem co-partidária, porque senão fica difícil para um presidente da República viajar para inaugurar coisa, porque as pessoas que vêm aqui são convidadas por nós. E ninguém leva ninguém na sua casa para ser vaiado, para ser maltratado. É apenas uma questão de comportamento que me incomoda muito. Pois é, Alexandre, no meio dessa tragédia que vive o Rio Grande do Sul, o presidente da República teve a ideia, então, de viajar para Lagoas para inaugurar em 914 unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida, em Maceió, e acompanhamos as vaias ao presidente da Câmara, Arthur Lira, e o Lula saiu em defesa do presidente da Câmara. E ele acabou de dizer que se vaiar de novo ele não vem mais, que ele não quer mais saber de vaiar, porque senão, explicou para as pessoas, as pessoas entendem o que é abrir a porteira ou fechar a porteira, mas não entendem o que é institucional. Sendo institucional não pode vaiar. E segundo o Arthur Lira, a medição, a medida de aplaudir ou não é da casa. Mas quem foi que deu casa? Foi o pai dele? Foi ele? Não. Foi o contribuinte brasileiro que pagou a casa. Tem que ficar claro isso. Agora, ainda sobre a porteira, eu queria lembrar que o presidente Lula estava em boa companhia, uma companhia nobre. O príncipe Filipe, quando soube que cada casal tinha cinco filhos, ele disse claramente no microfone, vocês estão loucos. Are you crazy? Disse isso. Pois é. Agora, tem outra coisa que eu acho que estão esquecendo. A esquerda deve estar furiosa com essa frase do Lula e o PT também. Porque para a esquerda e o PT, quem cuida das crianças é o Estado, e não o pai e a mãe. E o Lula disse que quem cuida não é o Estado. É o pai e a mãe. E aí, quem dá educação é o pai e a mãe. Lá, a professora militante da escola tem que dar ensino de matemática, de ciências, de línguas. Não tem que educar. Quem tem que educar é o pai e a mãe. Nos princípios da família, nos princípios, enfim, do pai e da mãe. Que tem toda... Não é o Estado que deve se meter. E o Lula disse isso. Acabamos de ouvir. É isso. Ana, dá para a gente juntar aí esses dois fatos que a gente trouxe aqui. Lula, a primeira, aquela declaração ali sobre planejamento familiar, como a beneficiária do programa Minha Casa Minha Vida. E agora, as vaias aí, em direção ao presidente da Câmara, Arthur Lira, nesse evento em Alagoas. Esse ponto que o Alexandre trouxe é absolutamente brilhante. Eles que falam que os filhos, o Estado que tem que criar os filhos, os filhos são da sociedade. Agora, o Lula se contradiz e... Não. Os filhos são da família. Vamos conversar, então, sobre homeschooling? Vamos conversar, então, sobre a doutrinação, deixar a doutrinação nas escolas? Fora das escolas e das cabeças dos nossos filhos e adolescentes? Agora, a Paula, de fome, o Lula não morre, né? Porque ele come absolutamente todos os S's de qualquer frase, de qualquer palavra no plural. Cinco filhos para lá e as coisas para cá é inacreditável. Ele está falando em abrir porteira. O que, de fato, ele abriu a porteira foi do dinheiro ali jorrando em emendas parlamentares num ano importante para as eleições municipais e foi inaugurar, né? Estamos aqui inaugurando coisas. O senhor não tinha que estar inaugurando nada, Lula. O senhor tinha que estar no Sul, lá no Sul. O senhor tinha que estar dentro de um gabinete emergencial da União, do Estado Federal, da Presidência, no Rio Grande do Sul. O senhor não tem que estar inaugurando nada. É ano eleitoral? É. Mas o Sul está diante de uma das maiores tragédias do Brasil, não apenas do Estado. E é lá que o senhor tinha que estar. Vai, tinha que vaiar mesmo. E alguém devia falar, o senhor devia estar no Sul. Ato institucional. Faça algum ato institucional como presidente da República, representante do Executivo, no Rio Grande do Sul, dando as caras lá e ficando lá como líderes aptos para o cargo de comandante do Executivo, commander in chief, como os americanos falam aqui, mostre que o senhor está segurando esse leme. Mas não, é a politicagem, né? Paula, é o jeito dele, né? Cervejinha, vou resolver a guerra da Ucrânia com uma cervejinha entre a Ucrânia, sentar aqui, manda lá, fala lá com o Hamas para liberar o pessoal, mulher precisa de dinheiro para comprar batom e calcinha, e acha que isso é legal, que isso é cool. Paula, para finalizar, essa conta disso que a gente está vendo, esse desgoverno, esse eterno palanque político, também está na conta de conservadores, de liberais, daqueles que não, por nojinho estético ao presidente Bolsonaro, assinaram cartinha pela democracia no Brasil, essa conta é de vocês, essa conta é do senhor Armínio Fraga, por exemplo, que de maneira convicta disse, vou votar no Lula, e que pouquíssimo tempo depois disse, votei, mas agora eu estou com medo. Essa conta, nós não vamos esquecer, o Brasil não vai esquecer. e preparem-se, porque até o final deste mandato, este presidente não vai descer do palanque político. Se é a tragédia no Sul, ou qualquer outra necessidade, nesse Brasil inteiro, vai ser o povo pelo povo. Esse governo não vai fazer nada por nós. Oana, deixa eu aproveitar o assunto para te pedir para ler um trechinho do texto do J.R. Guzzo, porque ele fala brilhantemente, mais um texto de J.R. Guzzo, sobre esse governo Lula. Vamos dar uma olhadinha na tela aqui, nós temos para exibir. Vamos lá, vou até pegar meus óculos aqui. Pronto. O governo não pensa mais, é o título do artigo do nosso mestre Guzzo. Vamos lá. É esse o presidente que o Brasil tem hoje, num dos momentos em que mais precisa de um chefe de governo capaz de gerar algum tipo de ideia coerente, uma só que seja, sobre o que fazer com algum dos problemas do país, um só que seja. Os circuitos lógicos do sistema que opera em seu redor estão funcionando cada vez pior. Fecham as portas certas e abrem as portas erradas. O resultado é que o governo, na maior parte do tempo, fica fazendo o que não devia fazer, não faz o que devia fazer e, pior de tudo, não consegue perceber nenhuma coisa nem outra. É este o novo normal do governo Lula. não vê nada de errado em prometer um bilhão de reais para ajudar o Rio Grande, como se isso fosse um presente sensacional, quando se anuncia que a dívida pública nos primeiros 14 meses da sua gestão aumentou em mais de um trilhão de reais. O governo Lula não começou até agora. Do jeito que está indo, corre o risco de acabar antes de ter começado. Paula. Obrigada, Ana. Pioto? Não, só para fazer um complemento. Tem muita gente que está caindo. A Ana fez menção a pessoas lá atrás que não entenderam o momento da eleição, não entenderam exatamente os dois que estavam, não quiseram entender concorrendo à presidência da República. A Ana faz sempre a menção à questão do nojinho estético e tudo mais, mas a economia brasileira tinha rumo naquele momento. A economia brasileira estava registrando crescimento econômico, aliás, foi o país que surpreendeu o mundo com corte de impostos para retomar a economia no momento pós-pandemia e com a guerra da Ucrânia. Este governo, sem guerra, sem pandemia, aliás, sem nada, conseguiu juntar esse um trilhão que a gente viu aí, relembrado agora no trecho que a Ana leu da reportagem, do artigo. Mas, a gente está vendo muita gente do mundo econômico agora, essa semana, eu não sei quem tomou por surpresa, talvez a surpresa tenha vindo do Luiz Stuhlberger, que ele disse assim, ah, não imaginava que esse governo não teria nenhum compromisso de responsabilidade fiscal. Vamos falar sério, eu tenho horror, um horror pessoal quando alguém vai lá e diz o seguinte, ah, os brasileiros não entendem isso. Primeiro que é de uma pretensão, de uma arrogância gigantesca, porque coloca a média do cidadão brasileiro como se fossem completamente de estúpidos. Bom, primeiramente, os senhores são todos arrogantes os que dizem isso. Se pegaram a poeira do estradão e o calor do asfalto, vocês vão se surpreender com os brasileiros. Então, não subestime a capacidade do brasileiro, muito menos a inteligência do brasileiro. Essa arrogância do ar-condicionado, que vocês acham que no ar-condicionado vocês vão julgar o calor do Brasil, vocês não vão julgar absolutamente nada. Agora, alguém com muita informação achar que o governo Lula, com tudo o que era, foi, sobretudo no segundo mandato, porque no primeiro mandato não foi o Lula, foi o Palocci que segurou as contas repetindo um modelo que ele herdou e que ele assumiu do governo Fernando Henrique, aumentando, inclusive, a meta de superávit primário, ou seja, para manter, obviamente, a confiança no país naquele momento. Ah, dizer agora que eu não imaginava, mas não imaginava por quê, com toda a informação que se tem ou que se tinha. Sabe, é o tipo de coisa que convenhamos, né? Não dá. Aliás, só para complementar, esse pessoal que assinou aquela cartinha da democracia acha o quê? De governo, de novo, querer controlar as redes sociais porque as pessoas estão emitindo opinião sobre o governo. Isso é opinião. Opinião. E, de novo, Alexandre Garcia fez menção há pouco, se você se sentir ofendido na sua honra, a Constituição tem remédio, porque ninguém está fazendo isso anonimamente, que é a única coisa que a Constituição veda. Sous-titrage Société Radio-Canada